Olá pessoal, aqui é o André da S2 e hoje vou mostrar o recurso de desconto disponível na tela de vendas do software S2 Automotive, desculpa, versão WD. Vamos lá então. Aqui no cadastro de produtos a gente tem o valor de custo, o valor de venda e o valor de venda mínimo. Então esse produto aqui, o 3, ele é vendido por 3 reais e o valor mínimo é 2. E no caso aqui, no código 2, o valor de venda é 2 reais e o valor mínimo é 1,50. E daí quando você estiver lançando a venda aqui, eu vou lançar aqui por exemplo o produto 2. Aí ele vai me mostrar, aqui ó, eu lancei o produto 2, vendi a 2 reais, ele pode ser vendido a 1,50. Aqui embaixo ele já me disse, tem 1,50 disponível de desconto. E se eu botar o 3 agora, aqui, vamos botar o 3, vou botar duas quantidades, que é 1 real em cada uma, né, de desconto disponível. Ó, foi pra 2,50. Por quê? Porque é 1,50 em cada uma. Ó, ele é por 3, mas ele pode ser vendido o valor de venda mínima é 2, né. Dá 1 real por cada quantidade vezes 2, vai dar 2 reais de desconto disponível. Então, tem 2,50 de desconto disponível. Com isso, né, no momento que a pessoa estiver vendendo aqui pro cliente, ela tem condições de negociar, né. Dá com um pouco, a pessoa, bah, mas eu encontrei mais barato em tal loja, então eu... Eu achou meio caro, ou pergunto se tem algum desconto, daí a pessoa sabe até onde consegue ir, né. Aí, como é que ela faz pra dar o desconto aqui, né. Ela usa a rotina de desconto que a gente tem aqui, né. Então, vem aqui desconto. Aí, digamos aqui que eu queira... Vamos dar os 2 reais de desconto ali no item 2, né. Então, eu quero um desconto em valor, né. Então, eu dou um não aqui. Eu quero realizar o desconto num item específico? Sim, né. Eu digo que é o item 2. E eu quero dar um desconto... Aí, agora, ele vai pedir a senha do administrador. Vou botar aqui a senha. Dou um ok. E ele vai me pedir o valor do desconto. Vamos lá, o valor do desconto é 2 reais. Ó, beleza. Então, ficou só 50 disponível e eu vendi aquele produto pelo valor de venda mínima. Aqui, ó. O valor comercializado é igual ao valor de venda mínimo, né. Então, dessa forma, tu consegue parametrizar o sistema aí pros vendedores terem uma opção a mais ali de negociação no momento da venda, né. Pra não perder a venda, né. E dentro dos limites ali estabelecidos pela gerência da empresa, né. Que vai definir ali qual que é o valor de venda mínima com base em alguma metodologia ou conhecimento de mercado ou análise de concorrência, alguma coisa assim. Que a gente sabe que o valor de venda ali, né. Ele tem uma margem de contribuição que vai ser... Cada produto tem uma margem de contribuição que lá no final vai gerar o lucro da empresa naquele mês, naquele período, tá. Certo, gente? Obrigado. Valeu. Até a próxima. Tchau, gente.